Aí, agora tá, agora tá indo. Peraí, peraí, peraí. Filmou? Tá. Ei, titio, ei. É, titio. Pode, pode. É, titio. Pode, titio. A, a, a. Que cachorro doido, titio. A, 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 a. É, ponto, titio, ponto. É, não, ponto. Titio, titio. Pode, titio. É, titio, titio. Pode, titio, amigo. Titio, titio. É, a, 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 a. É, titio, a, a. Deixa eu ver, vamos ver.